Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, e eu queria agradecer demais o pessoal que mandando o Pix para a gente aqui Então todo o valor arrecadado em Pix vai ser transformado em que? Em sorteio, então no mês de novembro que passou, a gente arrecadou 150 reais em Pix Então vou estar transformando isso em sorteios de Gift Card, Pix Card Como você vai fazer para ganhar? Você vai assistir a live pela Trovo No finalzinho eu deixo aqui para vocês os links, tá? Então aqui embaixo também no descritivo tem um link na Trovo Faça like todos os dias na Trovo, assistindo a live na Trovo você vai ganhar umas moedinhas E com essas moedinhas você vai comprar os tickets do sorteio, tá? Então temos aí 3 Gift Card de 50 reais para se tornear no dia 15 de dezembro O que você tem que fazer? Assiste a live pela Trovo, beleza? Vamos mostrar aqui um pouquinho o que o nosso Ten Shin veio, falou gente? Só te tirar aqui e vamos lá mostrar o que nós... Lembrando, são 3 Gift Card de 50 reais, dá tempo para vocês irem a participar, hein? Bom, o nosso Baron chegou e como de costume vamos dar uma olhadinha No que temos o nosso Baron, ele dá aonde agora? Ele está em Saturno? Vamos ver onde ele está aqui, tem um símbolo, tá vendo? Plutão, tá? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, vamos lá no Relay, vamos ver o que temos de bom, vambora! Lembrando gente, o Baron vem uma semana sim, uma semana não, tá? Então a cada 15 dias, em média, ele aparece aí Deixa eu ver aqui o link da Trovo, tá gente? Aqui é o link da Trovo, tá? Trovo.live barra Dan Robson, tá? Aqui embaixo também tem, temos live todos os dias, tá gente? Todos os dias, tá? Então aqui é o horário da live, ó Temos horário das lives da 10 da manhã até as 3 e das 6 até as 11, todos os dias, beleza? E domingo também temos a vizinha à noite, espero você na Trovo, show? Espero você lá, vem, corre, que vai ter um sorteio bacana pra você aí, show? Vamos tirar o link da Trovo e vamos lá, apertar a ESC aqui e vamos ver o nosso Mr. Baron trouxe de bom É, Mr. Baron, é rapaz! E se prepara gente, então o que acontece? Os nossos, nossas doações em picks, tá? Vão ser todas elas convertidas pra gift cards E vem, vem o rapaz prometer uma doação grande aí, viu gente? É, se prepara, o Baron tá que sozinho Rapaz, o Baron tá sozinho Ihhh Se o Baron tá sozinho Ninguém tá afim de falar com ele, já vi que já Baron Você tá, você já foi melhor, hein Baron Eita, meu Deus, vamo lá Eita, vamo lá Vamo por etapas Skin Skin do Nidos Vale a pena? Eu acho feia Mas tem quem gosta Muito, muito Ducati É, vale, eu não gosto não Tem aqui uma cabecinha aí, ó Um bonequinho Eu comprei pra minha conta principal, tá? Não é tão caro Pra decoraçãozinha lá Mas eu tenho amor nos meus Ducati e não vou gastar Bom, esse aqui eu gosto Esse aqui é bom pra você colocar na sua milizinha, tá vendo? Pra ter mais alcance Eu gosto demais desse mod aqui, tá? Porque às vezes você quer fazer uma arma aí Que quer matar em área Uma melee Isso aqui ajuda demais Show, vale a pena pegar Vou pegar um desse aqui Ahn... Esse aqui Eu não uso muito Tá vendo? Nem vale a pena que eu já peguei 30, ó Igual a missão, tá? Então... Esse aqui eu passo É dar dano explosivo Nas aulas copa corpo também Vamos passar Opa, esse aqui já é legal Isso aqui é legal É pra pistola, tá vendo? Aumenta o dano crítico Chance crítica, desculpa Chance crítica Correns Ducati Vale a pena pegar, tá gente? Esses dois são muito bons Tá? Esse aqui passa também Se eu tenho um 6 aqui eu peguei Eu tô na conta secundária, tá gente? Ahn... Temos aqui uma máscara Também eu não acho interessante pegar essa aqui Aqui quem quiser chamar o Stalker Você compra esse sinalizador aqui Você faz o que? Você vai numa missão Invoca ele, põe no seu consumíveis Clica E ele vai aparecer sempre, tá? É... Melhor você continuar com os amigos Cada um pegar 5 Cada um pegar 5, né? Nossa, é mil, hein? Uh, tem a paracete Cada um pegar um Chama os 4 amigos aí Já abre cada um, abre um Tá? Não precisa abrir todo mundo junto Abre cada um numa missãozinha só E sai e mata ele Beleza? Temos o que? Um glifo aqui? Ahn... Já achei quando é melhor Passo Isso aqui Esse negócio aqui Será que é uma ombreira? Destaque-se dos demais com esse Que... Que... Exclusivo Hum... Não sei onde que é Será que isso aqui é da ombreira? Será? Pode ser Aqui um... Nelcio auricular Tá, a gente passa A Gracata Gêmeas aqui é uma skin Negócio de arma, sabia? Mas... Passa a skin Bom, aqui já é maestria, tá gente? Temos uma arma aqui Tamacia 7 Vulcar... Quimérica Não é uma... Eu não gosto dessa arma aqui não Não gosto A Viper não chega a buildar pra jogar Não sei se são boas Também é... Nossa, engasguei Também são duas armas pra maestria Temos aqui também a máscara Não, não vamos agassar com isso aqui, né? Que isso aqui é cauda da sentinela Tem coisa assim que eu acho meio inútil, tá? Mas... Se você gostar Asa da sentinela Rapaz... Previa um kit, né? Pra deixar bichinho bonitinho lá Muita coisa... Ó bom, aí vai... Ciandana Ciandana... Eu acho... Eu acho ciandana bem interessante Né? Achei legal essa ciandana aqui Barulho é fraco, hein gente? Aqui um glifo... Pá... Aqui temos aqui uma skin É apenas uma skin Da Ignis É uma boa arma também, tá gente? Mas no caso aqui É apenas uma skin, tá? Temos aqui também Um outro ornamento Pra colocar no chão Onde você quiser Outro limbo Skin de limbo Caramba, veio fraco, hein? Uma skin de um limbo Uma skin do... Do Nidus Tá... Aqui uma decoraçãozinha Pra você colocar na sua nave É tipo um posto, entendeu? Hum... Eu acho meio esquisitinho Aqui pra você chamar... Ah... Rapaz, veio duas ciandana Ixi... E dois glifos Rapaz, esse barulho veio... Veio ruim, viu? É que você chamar o Inaro, gente? Tá, beleza? Rapaz... Pra salvar isso aqui Esse barulho veio... Eita... Isso que foi essa capa de lona Isso aqui... Bom, gente... O barulho veio... Porcaria... Só salvou esses dois modos, gente Eu acho que... Vamos, gente, ó... Deixa o like só pelo empenho Vai... Ai, meu Deus do céu Bom... Aqui nosso barulho que veio assim... Ah... Rapaz... Ele veio ruim pra caramba Mas tudo bem Gente, ó... Lembrando mais uma vez, tá? Estou fazendo live na turma Deixa eu deixar aqui Uma coisinha pra vocês aqui, né? E vou explicar pra vocês O que eu ando fazendo aqui Depois dessa, né, meu amigo? Ai, rapaz, ó... Aqui nossos gift cards Nossos horários Eu vou só fazer rapidinho Pra vocês aqui Se ficou até aqui Vale a pena... Só vou explicar uma coisinha pra você No final da live aqui Na live, não... É, quase uma live esse negócio aqui, viu? Porque, nossa... Vou te falar uma coisa, tá? Bom... Ah... Seguinte, meu amigo Deixa eu pegar aqui embaixo Seguinte... Aqui nosso horário da live, tá? Tá bem poluído, mas fácil entender Aqui é o... Aqui o Pix, tá? O Pix que o pessoal tava mandando, tá? Por aqui Não pelo... Pelo verdinho, tá, gente? Se você mandar o Pix direto Por aqui Pelo Keycode aqui Deixa eu só tirar esse... Esse elemento aqui em cima Pra gente colocar aqui o horário, tá? Se você mandar por aqui, tá? Todo o valor arrecadado por aqui Vai ser convertido pra os sorteios de gift cards Tá? Então a gente acumulamos no mês de novembro 150 reais Então eu tô transformando isso aqui em sorteios Show? Se você mandar por aquele verde lá Parece uma mensagem na tela Tá? Isso aí não, isso aí já é doação Beleza? Isso aí vai... Eu agradeço de coração Vai pro meu bolso Beleza? Mas quem mandar por aqui Todo o valor arrecadado por esse... Por esse Keycode, tá? Vai ser convertido em sorteios Show? Como funciona? A cada cinco minutinhos na live Pela Trovo Você vai ganhar uma moeda O sorteio no dia 15 Custa 4 moedas, tá? Mas tem sorteios também Toda noite Tá? Quer ver se eu vou mostrar aqui o horário? Opa, desculpa Nosso horário ali Tá vendo ali no horário? Das 6 até as 11 São sorteios O que você faz? Assiste a minha live Durante o dia Junta com o pontinho Os sorteios custam Uma moeda Ou duas moedas, tá? E é bem simples A cada... Rapaz, você fica lá 3, 4 horas E você junta um monte de moedas, tá? Então, vai assistir na live Ações acumulativas No dia 15 de dezembro Tem um sorteio aí De vários gift cards Beleza? São 3 gift cards Cada um custou os 50 reais E pix cards pra você Falou, gente Espero que tenham gostado do vídeo E venha, venha participar das nossas lives Até mais Já, deixa o like Baro veio... Vem ruim Vai fazer o que, né? Ainda bem que nem vai emitendo Que é... O que você salvou, rapaz Aqui foi esses dois mods O resto, né? Esse mod aqui, ó Tá? Usou Spryme Fora isso daqui, gente Não... Não deu Falou, gente Até mais Obrigado pelas voações aí Que o pessoal tá fazendo, tá? Então, mais uma vez Se você puder mandar Os seus gift cards Os seus... Nossa, gift card Veio tão ruim, baro Que eu até fiquei doido As voações Por aqui Vão ser convertidas em gift cards Pro sorteio do pessoal Até mais Deixa o like no vídeo Tchau